Música 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 Eu vou convidar, eu conheço seus passos Eu vejo seus erros, não há nada de novo Eu gostei do seu país, eu não me chamo de meu ódio Você diz que eu saber o que eu pedirá Eu quero ver, eu quero ver, eu estou a falar Eu vou convidar, eu não me chamo de meu ódio Eu vou convidar, eu não me chamo de meu ódio Eu não me chamo de meu ódio Eu vou convidar, eu não me chamo de meu ódio Eu vou convidar, eu não me chamo de meu ódio Eu vou convidar, eu não me chamo de meu ódio Eu vou convidar, eu não me chamo de meu ódio Eu vou convidar, eu não me chamo de meu ódio Eu vou convidar, eu não me chamo de meu ódio Eu vou convidar, eu não me chamo de meu ódio Eu vou convidar, eu não me chamo de meu ódio Eu vou convidar, eu não me chamo de meu ódio Eu vou convidar, eu não me chamo de meu ódio A CIDADE NO BRASIL